Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, eu vou estar trazendo essa linda xuxinha em pérolas, tá? Fiz esse bordadinho aqui, ficou muito linda e vim estar compartilhando com vocês, tá bom? Eu usei a pérola número 4, a pérola número 10 e a pérola número 6. Usei uma xuxinha, olha, ficou dessa forma, tá? Estou usando a agulha 0,7 e o nylon 0,35. Quero pedir a vocês que se gostar do passo a passo, deixe seu like, não se esquece, gente, de se inscrever no canal. E me segue também lá no Instagram, que eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo, tá? Pra adquirir materiais, pra customizar chinelos, eu vou deixar o contato da minha parceira aqui do canal, no primeiro comentário fixado aí nos comentários, tá bom? No primeiro comentário do vídeo. Então, vamos iniciar o nosso passo a passo. Olha, gente, pra iniciar, eu coloco 3 pérolas 6, 1 a 4, 1 a 10 e 1 a 4. Eu vou trazer até o final, né, do meu fio e vou dar aqui 3 nozinhos. Pra gente tá fazendo aqui a nossa... Ó, ficou dessa forma. Aqui, eu vou cortar... E vou tá queimando a pontinha com o esquerdo. Vou esconder o meu... Ó, escondo aqui o nó. Olha, gente, aqui eu vou... Eu escondei o nó e vou sair na pérola número 6. Gente, aqui eu saí na pérola número 6. Aí, eu vou colocar 2 pérolas 6. Assim. Coloco 1 pérola 4, 1 a 10 e 1 a 4, dessa forma. Olha, tô saindo aqui na 6. Eu vou passar o contrário... Por dentro da 6. Olha que lindo, gente. Vou andar nas 2 pérolas. Aqui, ó, número 6. Dessa forma. E vou fazer a mesma coisa. Eu coloco 2 pérolas número 6. Assim. 1 a número 4. 1 a número 10. E 1 a número 4. Dessa forma. Venho, ó. Saindo aqui, ó, da 6. Saio de um lado. Passo... Do outro. Olha, dessa forma, tá vendo? Vou pegar, vou passar nas duas... Pérola número 6. Ó, e vou fazer a mesma coisa. Coloco... 2 número 6. 1 a número 4. 1 a número 10. E 1 a número 6. 2 a número 10. Venho. Ó, tô saindo aqui de um lado, né? Da pérola número 6. Vou passar o contrário. E vai ficar isso daqui. Agora, a gente vai andar nas duas pérola número 6. E já vai andar na pérola número 4. E vamos colocar 6 pérola de número 4 na agulha agora. Olha, gente. Coloquei 6 pérola número 4 na minha agulha. Tô saindo aqui, ó... Da pérola 4. Eu vou passar por dentro da 4. Aí, já passo por dentro dessa 6. Já passo por dentro dessa 6 aqui, ó. Puxo. E já vou passar por dentro dessa 4 aqui. Ó, vai ficando dessa forma. Aqui, eu vou virar o meu trabalho. E vou colocar mais 6 pérola. Pra gente fazer o contorno, tá bom? Olha, pessoal. Mais 6 pérola número 4. Olha, tô saindo aqui, ó. Da 4. E passo por dentro da 4. Já por dentro da 6. E já por dentro da 4 da frente. Pra gente... Fazer a mesma coisa. Coloco mais 6 pérola. Olha, mais 6. Tô saindo aqui da 4. Passo por dentro da 4. Passo por dentro da 4 e da 6. E da 4 da frente. Olha só. Vou colocar agora mais 4. Mais 6 pérola número 4. Olha, pessoal. Coloquei mais 6. Tô saindo da 4. Passo por dentro da 4. Aqui da frente. Olha só, tá vendo? E já... Ficou prontinho a nossa peça. Tá vendo? Olha, e ficou assim a nossa peça. Tá vendo como ficou bonita? Olha. Então, gostaram? Vou tá aplicando na xuxinha, gente. Pra... Vou tá aplicando nessa xuxinha aqui, ó. E olha como fica linda. Vamos lá. Ó. Faço isso. Simples. Tá vendo? Bom, então, é isso. A gente vai costurando as pérolas aqui do meio, tá? Eu vou costurar aqui e volto pra mostrar aqui o resultado pra vocês. Olha, pessoal. Então, o resultado foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece, gente, de deixar o seu like, comentar, compartilhar, tá? E não esquece de se inscrever no canal, pra mim tá trazendo novos vídeos pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Vamos lá.